Para todos, para nós todos, né? Hoje é um dia especial, somente para nós. Graças a Deus que tem esse dia para nós, né? E conseguiram lembrar de nós, assim. Então, vamos orar a Deus e agradecer o que Ele tem feito por nós e ainda vai fazer, amém? Amém. Sobre o nome de Deus e o eterno Deus, em santo nome de Jesus e Cristo nome de Deus, para te agradecer e te amar, Senhor. Obrigado por esse dia, mais um dia que me deste, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tu luzes por este, Senhor. Obrigado, Senhor, que tu possas, Senhor, continuar, Senhor, nos abençoando. Que nós possamos ser, Senhor, ser bênção, Senhor, com a presença, meu Deus. Que nós possamos fazer o melhor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida, Senhor, que é que está e aquelas que ainda vai vir, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possas estar abençoando. Em nome de Jesus, eu te agradeço, amém, Senhor. Amém, amém. Vou deixar também um versículo para a nossa meditação, que é o provérbio 14. Só amarteado, por mim. Toda mulher sábia de vida da sua casa. Eu vou fazer uma colocação desse versículo, talvez que alguém nunca ouviu, mas é assim. Eu vou colocar a casa não como a nossa casa, o nosso lar, mas o nosso espírito, a nossa alma. Por quê? Porque a mulher sábia, hoje é especificamente para nós. Só nós estamos aqui. A mulher sábia, ela te pica a sua casa. A sua casa é o seu corpo. Essa é a colocação que eu quero colocar hoje. Nós não somos cristãos. Precisamos nos cuidar espiritualmente e também visivelmente. Não é verdade? Saber o que vestir, saber como andar. Para quê? Para que nós sintamos bem e passamos isso também para as outras que não conhecem Jesus. Podem sentar, irmãs. Então, é só essa colocação que eu quero colocar. E, desde já, quero agradecer a Leia, a Letícia e também a Joyce, que está aqui. Irene. A Sil. O nome dela é você. A Abigail. A Abigail. Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui hoje. Isso, para mim, é muita alegria. E eu quero convidar também a Gisara, que vai estar cantando um louvor e a Erika. Mães, a paz tenha a todos. É um coerinho que nós vamos cantar. É um coerinho muito vencido. As pessoas sabem, podem cantar com a gente. Vamos aí. Eu vou calar meus olhos, vou profetizar, manifestar a graça, e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um mar no céu, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um mar no céu, cujas águas nunca secarão. É isso, irmãs, né? Deus tem uma promessa pra cada um aqui. Temos é que ficar firme, né? Firme do Senhor. Amém. Que é uma novidade que eu ganhei com a Suzana, que é a que vai trazer a palavra pra nós. Vai ser um canal de bênção pra nossa vida. Amém. Amém. Paz, Senhor. Amém. Bom, gente. O dia 8 de março, em 1857, 130 funcionários de uma fábrica começaram uma greve, né? E porque elas tinham, elas queriam uma, uma, elas estavam reivindicando melhor os salários. Elas estavam reivindicando uma carga de horário, como se fosse a do homem, né? E quando elas começaram essa greve, foi fechada a porta da fábrica. Acho que todo mundo conhece a história. E num arco brutal, 130 funcionários foram assassinadas no dia 8 de maio de 1897. Então, em razão disso, em, deixa eu lembrar aqui que dia que foi, não tinha, no ano de 1910, uma conferência na Dinamarca é que foi decidido o 8 de março. O 8 de março não foi uma data, não era uma data pra gente sair, pra comemorar, não seria essa a função. Mas é da gente lembrar que essas mulheres tiveram, que passaram por tudo isso, pra gente hoje poder voltar, pra gente poder hoje ter liberdade de falar. Porque, na nossa vida, tudo, 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 alguém lá de cima, passou por esse plano, alguma fase, por alguma coisa em especial. Foi o Marte, né? E eu gostaria que as irmãs abrissem, em Ester, 1, 10. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei, a média do fundo, mandou a minha irmã, Bista, Arrona, Bilitar, Arta, Zedar e Cartas, os sete alunos que serviam na presença do rei Assuera, que introduzissem a presença do rei, a rainha Vax, com a poloa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a famosa cadena, pois era um extremo e formosa. Porém, a rainha Vax recusou vir, por intermédio dos irmãos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se enfumou o dia. Apresentar diante do rei, naquela época, era uma ordem rígida. Não era um convite pra rainha apresentar. Ela era rainha, mas era uma ordem. E Vax se recusou a apresentar, pois ela também estava tendo o seu próprio poquete com as mulheres do palácio. Quando foi chamada a apresentar diante dos homens, ela recusou. A tua atitude, alguns estudiosos disseram, pode ter sido por um costume que as mulheres, inclusive a rainha, elas estavam excluídas das festividades daquela época. Por se achar no direito de recusar, Vax cometeu o seu primeiro erro. Ela foi insubmissa ao marido. Submissão é uma ordem de Deus. E isso não significa que a mulher tem que ser capaixa de uma vida, mas reconhecer que ele é a novidade, e respeitar e amar. Quando o rei Assuelo solicitou que Vax se apresentasse perante ele, ela recusou e o mercurou à frente de todos. Diz a Bíblia que Assuelo estava bêbada e queria a apresentar como um objeto. Depois de, depois de que as pessoas já tenham visto todo o teu reino, teve vissura e queria mostrar o que tinha de mais belo, que era a rainha Vax. Temos que ser conhecidas com aquela esposa que dá um bom exemplo. Com sua vida, influenciam mulheres para o que é bom e para o que deseja Deus para a nossa vida. O segundo erro de Vax foi, ela foi um mau exemplo para as outras mulheres. Porque ela estava dando um banquete para outras mulheres. Quando ela recusou, ela estava dando um mau exemplo. E a gente não pode ser um mau exemplo. Temos que preferir ser conhecidas por aquela mulher que respeita o nosso marido. Mesmo que depois, a humanidade já estava empregada. Ela fosse para o quarto, conversasse com eles, ela tinha que ter obedecido. Aquilo não era uma coisa, não era uma afronta que ela podia ter feito à frente de toda a gente. E o terceiro erro de Vax, ela foi causadora de ira e confusão. Porque além de tudo que ela, era um simples arco, foi um simples não, né? Mas aquela causou muita ira. E ela deixou o rei irado por sua recusa. Ele já estava alterado pela bebida. E a receber a notícia, a Bíblia revela que ele enfreseu-se e enfrumou-te ira. Sejamos sóbias, inteligentes, sábias, não instigadoras. Levamos a atitudes impensadas, como por exemplo, como foi depoço a rainha, que não poderá ser reforgado. Atitudes atomadas, com o coração cheio de ira, pode levar à ruína de um marido. Temos que aprender a não sermos causadoras de briga. E temos que ter como exemplo, Esther. Esther foi submissa, foi intercessora, ela tinha confiança em Deus e foi altruísta. E quer dizer, o sentimento, altruísmo é um sentimento de quem? Põe o interesse de outras pessoas acima do seu próprio. Então, nós pensemos, paramos e analisamos as nossas atitudes antes de reagirmos. Porque a emoção é muito mais causadora de prejuízo na nossa vida, certo? E tem a própria razão. Então, que a gente, a partir do momento que a gente for ter qualquer atitude, diante de quem for, que nós possamos pensar um pouquinho e perguntar, Senhor, o que eu preciso mudar? Porque muitas das vezes a gente pede para o nosso marido transformar, para quem transformar, Mas, na minha vida, Deus tem sempre me pedido, transforma-te. É isso que eu quero dizer na igreja. Agora nós vamos ver um vídeo, depois fazer uma oração, e esse aqui a gente já pode entrar para lá. A gente já pode entrar para lá. Uma mulher de fé É interessável na esperança Uma mulher de fraga, lembrança, um beijo de Deus Quando uma mulher de fraga, lembrança, um beijo de Deus Deus não tem a rasa O que Deus não tem a nossa melhor Tchau, tchau. O que é isso? 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 Pessoais, sentimentais Ó Deus, problemas às vezes Mal resolvidos Ó Deus, complexos de inferioridade Senhor, sentimentos mal resolvidos Relacionamentos Mal resolvidos Ó Deus, mas em nome de Jesus Pai, nós nessa noite Clamamos pelo Teu poder E clamamos pelo Teu sangue Cobre a casa das Tuas filhas com o Teu poder E a Tua graça Senhor, que nessa noite o Senhor venha trabalhar Ó Deus, e que nessa noite O Teu Espírito Santo Possa fazer um mover diferente Que o Espírito Santo do Senhor Possa visitar o lar Possa visitar os filhos O marido Senhor, e aonde estiver um familiar Neste momento que possa ser tocado Ó Deus, e que possamos ser mulheres Que venham fazer a diferença Mulheres, ó Deus Que venham ser agraciadas pelo Senhor E que possamos a cada dia Viver, ó Deus Segundo a Tua vontade Ó Deus, agradecidos somos por esse dia Agradecidos somos ao Senhor Pelas nossas mães Mulheres guerreiras Ó Deus, mulheres que têm dedicado A sua vida no altar do Senhor Ó Deus, e toma Tuas mulheres da casa Da Tua casa nas Tuas mãos Mulheres que têm dedicado A sua vida à obra do Senhor Ó Deus, e continua trabalhando Porque cremos no Teu agir No Teu poder Te agradecemos em nome de Jesus Pai Amém Bom, essa parte já está encerrada Né, gente? Agora vamos pra outra parte Onde está, gente? Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.